É que já faz tempo, que eu não tenho tempo Tudo muda aqui dentro Sei que me arrependo, quando olho pra dentro E vejo meus sentimentos E a vida passa Guarulhos e a gente segue avante É batalha do estudante Batalha do estudante Batalha em Guarulhos e a gente segue avante Isso é batalha do estudante É batalha do estudante Eu quero ver Sangue Vocês vão ver Sangue Uou, 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 uou Quem me mata a morde Ei Barreto, eu sei o teu segredo Tá vendo meu parceiro que a verdade já se realça Esse é o Barreto, na rima ele berra Porque na minha frente ele só borra as calças E então, com essa linha burra qual que foi? Tá vendo meu parceiro que agora você já erra? Mostra pra você meu parceiro que é de berra Aqui você faz birra, então já se encerra Calma que o bagulho é louco, você tá ligado Parceiro que eu sigo pesado, mano, você pra puta que pariu É que você é o Snormax, é modo turbo Pode chamar eu de Snormax Steel Agora na sua casa você é um cuzão Quer bater de frente, mano, sendo inteligente Por isso que você vai pro chão Sou Snormax Steel, sinceramente meu parceiro Cara, ainda sou o hip hop Snormax Steel, tu só ganhou com panela Você é polio ou você é polio shop? É que você é muito fraco, agora eu te mato Você tá ligado, então nunca que desmereça Nunca é panela, você é menino maluquinho Pra bateria comigo, só panela, você trouxe na cabeça Você tá ligado que agora é improvisada É que é tipo Free Fire, mano Você veio de arma, é panelada na sua cara A panela tá na minha cabeça Só que foi pra tu usar e agora que eu sou cruel Eu tô cumprindo aqui o meu papel A panela pra você usar Mesmo assim eu não tiro o meu chapéu Então, você tá aqui me entender Sinceramente meu parceiro aqui é o conselho Tem que entender a ideia da cachola Só que desce a cartola, vou tirar o meu coelho Calma que o bagulho é muito louco Você tá ligado que agora eu tô te matando É panela, você não tá entendendo Porque na batalha eu tô te cozinhando Mas o bagulho é muito louco Que rimando, isso é improvisação Tá cozinhando, você tá no ponto Se fudeu, é sua vitória passando lá no busão Uouuuu Rapaziada, barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Isnor Max Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Isnor Max Barulhos, barulhos pra as rimas de Barreto É isso, para Evidente e Barreto 1x0 Junto com o Vaguinho Menezes e Vaguinho agora, hein rapaziada Vaguinho, Vaguinho Qualquer coisa passa a tesoura Só para na hora que eu me enter a tesoura Só manda mais um É anúncio, é anúncio Esse anúncio aí é embaçado, tio Esse anúncio é famoso Aê, levanta a mão aí Quem quer ficar rico esse ano Quem quer pegar a mina que gosta Quem quer, sei lá, bater no chefe Levanta a porra da mão aí, caralho Quem quer 10.3 em junho em setembro E a melhor vibe do Brasil É da batalha dos estudantes O que cês querem ver Sangue Se não éramos nada hoje Somos relevante O que cês querem ver Sangue Eu quero ver, eu quero ver Sangue Você já sabe, meu mano, que eu chego rimando agora aqui nesse fi O beat era de anúncio Então não vem com essas rimas que você trouxe lá da OLX Então vai se fuder Você tá ligado, mano, que fazendo fixa de agora, você não nega E dessas rimas boas, você é tudo Desapega Desapega Isso daí Que eu ouvi Fala da OLX Seu tempo aqui é mais rápido que propaganda lá da Jequiti Então, tá entendendo Você aqui fica de titi Não sei como você criou coragem Eu vim aqui hoje pra fazer desistir Você veio pra me fazer desistir Só que você se fudeu Fazendo fixa ali agora Cê tá ligado, né, meu mano Que você já é da Deus Sabe, eu chego rimando Você falou de Jequiti E hoje da batalha, você sai rodando Sai rodando, né, não, meu parça Sabe como eu falo? Por favor, saio rodando Igual roleta russa Torce pra não acertar a minha no meu tambor Olha como eu falo, né, não, meu mano Nós te apedreja Cê é fraco Igual a gato rasteja Tromba de frente Aí, cê é fraqueja e gagueja Eu não fraqueja e gagueja Você sabe, mano, que eu falo seu fim Você vem de roleta russa Mas cê tá ligado que você é a Tóquio E eu sou o Berlim Então Fazendo fixa ali agora Cê tá ligado que cê não vai pro céu Aí, aí Falei de russa Seu sentido cê aguça Porque a batalha hoje cê não ganha Acredite em Deus que quem quiser Sua russa não move essa fé com montanha Tá entendendo? Sua montanha não move essa fé Porque a minha é maior Não interessa de fé Qual que tenha, qual que quiser Eu vou respeitar independente de você Qual que seja a menor Aê, rapaziada Valeu, cachorro O ordem de rimas, barulhos Pra quem gostou das rimas de Baguio Barulhos, barulhos pro Menezes Vaguinho Menezes Levanta só o Mamão e segura pro Vaguinho Quebrada Só o Mamão Pode abaixar Eu vou cair no erro do visual Novamente Levanta o Mamão e segura pro Menezes Só o Mamão Valeu, família Vamo lá, é Barreto e Menezes Bora, cachorro Sete de passar, mano É isso, mano Boa, sim, parque Parque Começa É isso Dois, três, vai lá Fechou Bora, cachorro Não, terceiro Não teve terceiro Não teve terceiro Quatro rimas Quatro rimas Dois versos Quatro vezes Dois versos Quatro vezes Dois versos Não teve terceiro Na primeira batalha Não Então é quatro rimas Dois versos Quebrada Vamo lá Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Quero ver, quero ver Sangue Quero ver, quero ver Sangue Peço licença pra chegar Você tá ligado Que meu rap é obscuro Na peita tem 33 Mas eu sou preto Então na minha peita Vai ter 80 furos Mais um peito O que eu tô fazendo Pra mudar Você tá ligado Na arranco treta Infelizmente é 80 furos Mas eu tô mudando Pra no poço Burcar 80 canetas Na sua camisa Vai ter 80 furos Isso que você falou Olha como eu identifico Na minha eu não quero Que ter 80 furos Eu quero que 80 mentes Não criem estereotipo Tá entendendo, né? Meu mano Eu não julgo um boião Ou um advogado Porque quando eles olham pra mim Eu não quero que eu mesmo Seja estereotipado É isso mesmo Você tá ligado Que rimando agora Certeza eu vou te dizer Rima bem bolada Chego aqui na improvisada Para mano Você poder me entender Tamo falando de numeração De 80 Você tem que entender Que agora nós não desbarca É o preço da favela Mas a favela tá vencendo Quero ter 80 peita de marca 80 peita de marca 80 peita de marca Eu quero que minha mãe Não passe necessidade Contento com todas Conta paga Contento com todas Conta paga Sabe por que você Quer peitar de marca Porque não bater na porta Querendo tirar de casa É isso mesmo Rimando agora Improviso Só que a depressão Também tá matando É 80 conta paga Mas eu também Eu quero a conta 80 sorrisos Você tá ligado Que agora em cada traço Só que você também Meu irmão Eu sei que é batalha de sangue Mas se você quiser Eu te ofereço 80 abraços Vou fazer cada um sorri Isso aí eu escutei Vou fazer um cada sorri Pra cada lágrima que eu derramei Você tá entendendo né meu mano Olha como isso contagia A melhor doença que o humano criou Com certeza é a alegria Com certeza mano Faço rimos Cara afaga fogo no racista Agora eu não embaraço É que pra mim o amor é a salvação Chamar os racistas Que eu mostro o calor do meu abraço Você tá ligado Que rimando agora Passa a interface É que o bagulho é muito louco Dá um tapa aqui Que eu estendo minha outra face Tudo bem Mas se encostar a mão Dá assim Ah gente Dá traqueia Pode até encostar a mão Dou um murro Mas depois eu vou ter que trocar as ideias Você tá entendendo né meu mano Obviamente Se alguém com você encostar É óbvio que você vai querer conversar Mas não vai ser o primeiro instinto Que na sua mente vai chegar É isso É isso Apaziada Conhecimento No barulho É isso É amor Satisfação Vamos lá Vamos botar a consciência sempre Fechou? Esse é nosso lema Barulhos, barulhos Pra quem gostou das rimas do Barreto Diferentemente de barulhos Pra quem gostou das rimas de Menezes Barreto e Baguinho Certo, certo, certo Tchau, certo, certo Tchau, certo Tchau, certo